Vamos dar um feedback do que está acontecendo, Marcelo? Vamos lá, vamos contar. Desculpa, primeiramente, desculpa a matéria, nós estamos gravando uma filmadorinha pequena, por que está lá? Porque o pessoal da Sony não credeceu a ninguém, por motivos de segurança, são 30 adultos às vezes do dia 28 e hoje dia 29, que vão estar gravando no mesmo camarim. Vila Country em São Paulo. Não, está certo, Vila Country em São Paulo, pela Sony, Barzinho e Violão, vão estar participando João Bosco Vinícius, Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, enfim, os monstros sagrados. Tem muita gente bacana. O pessoal, os monstros sagrados da música. Os medalhões do sertaneiro. E daí os caras não quiseram credenciar ninguém, o Marcelo teve a ideia de fazer escondidinho com essa câmera aí, a gente vai invadir o backstage, os camarins. Vai ser o, como é que é a versão? O Impostor do Paraná. O Impostor, versão Curitiba Ponta Grossa, a gente vai estar mostrando tudo exclusivo aí na balada. Então é o seguinte, eu vou pedir desculpa, porque vai estar um pouco tremido. A filmadora é uma filmadora handcan, não é daquela qualidade, está acostumado de vir na balada, então está lá, estamos no aeroporto. Estamos no aeroporto, perdemos o voo. E foi bom para poder constatar que não é mais igual antigamente, as aeroportas não são, mas muito lindas. Então daqui a pouquinho estamos embarcando para São Paulo. Aí o senhor acompanha, barzinho e violão, Vila Country, São Paulo. Barzinho e violão, Vila Country, São Paulo, exclusivo no programa na balada. Eu já tinha te convidado lá, lembra, Marcelo? Verdade, lá no show da Janaína, lá no festa do vestido. Isso mesmo, só que a gente não imaginou que tinha que ter que dar um golpe para poder entrar lá. Então é o seguinte, vamos para a festa que tem na balada, Janaína, Vila Country, gravando o DVD, barzinho e violão. O cara se jogou aqui no aeroporto. Cara, eu já vi pulso, o cidadão se jogar. A senhora tem alguma coisa a declarar aqui? Não está acontecendo. Tem. O cara se jogou. O senhor estava desesperado, hein? Tem uma vez de medo. Ficou comendo? Muito medo. O senhor já viu um pulso desse? Nunca, a primeira vez. Verdade, o cara se jogou aqui em Congonhas. Isso aqui não foi um pulso, foi um kamikaze, parecia um bug jump. Sem falar que eu estou desesperado, vou até colocar minha máscara contra a gripe. Você está tirando onda aí, né, Marcelo? Mas eu já estou brincando aqui, eu estou brincando. Deixa eu ver, não aparece direito por causa do fogo branco. Vamos embora. Janaína. Música Estamos no Milacalco gravando hoje, festa fechada, gravação no DVD e CD, bares e o violão. O que é? Olha o logo do CD. Barzinho e violão sertanejo. Barzinho e violão sertanejo. Está aqui o Ben Uro, empresário da Janeiro, me corrigindo. Cara, coisa linda. Eu vou mostrar, porque está proibida a imprensa de entrar, mas nós, com o Gentino na balada, sempre conseguimos entrar. Então eu vou mostrar um pouquinho do que foi essa adaptação que já tivemos, João Bosco e Vinícius, Roberta Miranda. E agora começamos a filmar com o Chitãozinho Choró. E tem muito mais, Bruno Marrona, Ivete Sangalo, Zé Caputinho e Janaína. Fica ligada, acompanhe na balada. Vila Exclusivo, direto de São Paulo, Vila Country. Vamos lá. Fica ligada, pessoal. E olha, estamos aqui dentro do Vila Country, acompanhando junto com o Talal, Ben Uro, Alfaia, Wagner, uma galera completa veio pra cá no Vila Country pra ver a gravação. hoje a participação especial da Janaína no DVD Pares e Violão, gravado pela Sony. Estamos aqui com uma câmera, um handcam, pra poder mostrar o que foi essa pegada sertaneja. Esse ser sertanejo que vai acompanhar, lógico, aqui, programa na balada. Vai lá, Janaína no palco. E eu aqui, nessa solidão, fecho a janela, aqui o nosso quarto, e eu aqui. doido pra sentir seu abraço, doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto, doido pra beijar seu beijo, matar a saudade e esse meu desejo. Vê se não demora muito, coração tá reclamando, tá gravando o seu carinho, estou aqui sozinho, estou te esperando. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, deve ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, quando a saudade sair, vai provejar, vai cair o temporal de amor. doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto, doido pra beijar seu beijo, matar a saudade e esse meu desejo. Vê se não demora muito, coração tá reclamando, tá gravando o seu carinho, estou aqui sozinho, estou te esperando. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, deve ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, quando você chegar, tira essa roupa molhada, deve ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, deve ser a toalha e o seu cobertor. Quem viu Janaína agora, dispensa qualquer tipo de comentário. Doido pra beijar seu beijo, matar a saudade e esse meu desejo. Doido pra beijar seu beijo. Doido pra beijar seu beijo. Doido pra beijar seu beijo. Doido pra beijar seu beijo.